Como parlamentares, falhamos. Falhamos. E não quero aqui isentar ninguém de culpa, ainda que muitos de nós tenhamos lutado bravamente ao longo desses quatro anos. Recusam todos os convites para virem ao Senado Federal. Mas essa última viagem, a da semana passada, de seis magistrados para Nova York, na data da proclamação da República do Brasil, é a mais emblemática e assintosa de todas.